Fala galera aí no Youtube, muita luz, muita paz, mas você é Paulo aqui na telinha, fazendo mais um vídeo para vocês, tá pessoal? E antes de conversar pessoal, é que vocês se inscrevam no canal, tá? Vocês se encontram com um conteúdo aqui, né? Que é de reforma geral, não é reforma, não tem uma reestrutura. Então antes de conversar, vocês se inscrevam no canal, se inscrevam na teu like aí, da teu joinha, compartilham com os amigos, tá pessoal? Porque eu vou fazer uma aula muito bacana aqui pessoal. Para vocês também, na pintura, para você que já estava em pintura, os seus produtos estão com muita, tanto na pintura como na reestrutura, né pessoal? É atual, é isso aqui, né pessoal? O zero reestrutura, né pessoal? O zero gorda, porque ele tem as ferradas finas, tá pessoal? As ferrinhas, muito baixinhas, alguns de vocês não acham, mas vamos trabalhar com ele, porque ele pega fundo e um bocadinho, tá pessoal? Nós vamos fazer um monte de fundo preparador de paredes, que é uma melhor aqui, tá pessoal? Aqui é o fundo preparador de paredes, né? Então, esse que é um atelo muito leitoso, então o zero reestrutura é ideal para ele, tá pessoal? Para as pinturas finas. Eu vou mostrar para vocês como ele é a cordeira, para quem não conhece, ele é leiteoso, tá? Eu já tenho aqui para vocês aqui, olha aí, é um leite desnatado. Então ele é, dá para o private, olha só, tem que armar aqui, olha, para vocês verem, então ele é muito leitoso. Então, o zero reestrutura, pessoal, potenciado é muito baixo, como é que vocês vão fazer aqui, já vai para ele lá compartilhando. Olha só, ele ia ser certo, vai ser ótimo para passar, tá pessoal? Para as pinturas finas, para as paredes, em paredes calcinadas, descascadas, em repituras, em repituras, em repituras, sabe pessoal? Só que tem um mito aí, pessoal, nem toda a repitura que eu estou puxando, isso é para dar assunto para uma dor de paredes, não. É só para a parede descascada, calcinada, sabe pessoal? E desfarelando, soltando bordo. Olha aí, não precisa nada, pessoal. Porque você pode só querer mudar a força do aparelho, porque ela está ficando amarelada, quer evitar a parede. Se a pessoa não está descascada, não está calcinada, não está soltando bordo, vira um bordo, é um acarcinador. Então não precisa, você está começando a bordo, isso aí fica bacana. Fundo preparado de parede, pessoal, não, é para repitura, mas não toda a repitura. quando aparece a coelha, quando está funcionando partículas, sabe pessoal? Para não estar descascando, a pessoa fica do que a tinta. Não é porque está descascada na mata corrida, não está desflacando nada, não está funcionando bordo, não está funcionando nada. Não precisa passar com um acarcinador de parede, sabe pessoal? Você consegue passar por cima da mata corrida para dar uma fraga para a sua vitória a mais tempo. Mas olha pessoal, a gente pegou hoje a gente que foi o outro, pessoal. Nós vamos ver na pistura. Um, o zero respingo, muitos, muitos começam com o zero gosto, pessoal, mas o zero gosto é de cura e justiça vem aqui, tá pessoal? E o zero respingo é uma lista só, ele se passa por aqui, uma das três tribunas. E tem aqui, pessoal, o jogo mais usado aqui na pintura, ele não é usado, pessoal, a galera precisa ter a certa alta, ó, ele é um vilão, tem um vilão de carneiro, né, então vamos aplicar esse jogo para você estar vendo aqui qual vai ser usado, né pessoal? Esse aqui vai ter um gato maior, tá pessoal? Mas esse, pessoal, aquela parede, que ela precisa assim, ela não tem aquele acabamento fino, sabe pessoal? que ela precisa tomar um gato meio rústico, então a gato mais difícil vai ter um disparo, mas, entendeu pessoal? É, o que eu estou começando agora na pintada da casa, esse que é ideal, porque ele não respinga, vou ter que fazer por toda a calma, mas vou ensinar a bateria agora, dizer, pessoal, então vou mostrar aqui dois dois, vou mostrar esse e esse, o aparelho já preparado, né pessoal? Uma parede que não foi necessária é um conservador de parede, tá pessoal? Não foi necessária, então eu não fiz o espaço para ajudar com cima da máquina mais necessária, ela não estava funcionando, ela só queria tirar, uma, ela tinha uma, mudar de cor, e tinha uma textura embaixo, ela tinha texturizada, então eu só tomava coisa embaixo, só tirar a textura, temos uma, nós ficamos assistindo totalmente, cobrimos dela tomando coisa, mas ela não estava funcionando, a gente cascau, então ela não funcionou, não funcionava de parede, então tá aqui pessoal, o zero e o espinho, vamos correr hoje, você vai voltar até o final, dar esse like hoje, para você tirar as duas pessoal, e aqui o, o rodo de carneiro, que é bem mais alto, 25 milímetros, olha aqui pessoal, olha a parede ali, ele tem um cachorro de tinta, tá pessoal? Agora, para quem está iniciando agora, para você chamar, como você que é pintor, né, se você está trabalhando, o zero e o outro, né, com o modelo extremo, com o ponto de base de parede, ou com algumas tintas de tinta, até o momento, então você continua trabalhando com ele, não é um negócio que pode escolher pessoal, você vai tirar coisa, você escolher, ele quer essa mais tinta, é muito recomendada em pintura, tá pessoal, com o rodo de carneiro, com o rodo de carneiro, e esse o zero e o espingo, né, porque o outro, eu vou fazer ele depois, tá vendo, vou fazer o passo a passo, para os dois, então você fez, quando for um pouco de dava, para pintar, informar, ele está informando sua casa, aí, pintando, tá pessoal, então eu escolhi, o outro, o outro, o zero e o espingo, o zero e o espingo, ou o outro, 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 é você até lado, não pode esquecer, de colocar no teto, pessoal, você pôr, pintar sua parede, uma facada bacana, ou espigar sua parede, tá pessoal, então tudo escreveu detalhe, segundo pessoal, vamos abrir a março, pode usar uma espada, uma espada como essa, uma espada, uma espada que está vivendo, ou, aquele é muito difícil, já viu, uma espada mesmo, uma espada mesmo, então aqui, eu já vi, sabe, aquele ali, está aberto, pessoal, ligado, então, eu vou acompanhar, pessoal, olha aqui, o que que eu sou, no final do mês, pessoal, está muito escrito bacana, não pare a pena, mexer daquele curso, que vai compartilhar, com a espada, não está, não está, pessoal, mas está compartilhando, porque, quando vai ver, compartilha, pessoal, o pessoal, que vê, gosta, se você me pega, é passar outras pessoas, que eu não sou patrocinado, eu vi, para trás, fazer trabalho, que as pessoas, essa conversa, que eu sou, é, bom, que deve, ela vai compartilhar, porque mais pessoas, e mais pessoas, aproveitar, as dicas que eu faço, o dia que eu quero trabalho, e eu vou continuar, mais trabalho, porque eu não sou patrocinado, as pessoas encontradas, pessoal, então, essa de coração, essa de gente, pode aí, muita luz, mais do coração, mas, vamos lá, pessoal, eu só mexi a tinta, depois de mexer a tinta, eu vou tomar uma, simplesmente, vou amarecer a tinta, para o chão de mar, para o chão de mar, é, eu vou tomar poradeira, na minha mão, para ver se fosse, uma haste, então, uma haste metálica, assim, como se você tiver, essa haste metálica, aí, pessoal, pega um cabo de madeira, um ferrinho de alvínio, eu tenho, até o que eu não me deixei, pessoal, então, vocês veem aqui, embaixo, mas, não, não, pessoal, que ela, aqui, que é, é, eu vou construir isso, mas, a parte química, fica só de baixo, o bolo está só de baixo, vamos lá, pessoal, e aí, e aí, ah, pode ser, mas terminaje, outra vez, a gente, a gente, ó, 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 . 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 E a tinta é líquida, só tem uma dela que desce, um bobolejinho que desce, tudo lá embaixo. Então, aqui pessoal, se eu não gira aqui para não reivindicar, vai dar uma foto da tinta, tá? Tem que botar um barriga ali, vai lá, 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 vai lá. Então vamos lá. Traz o passo, pessoal, diluição. Uma coisa fica bacana, tá? Tem que respeitar a diluição, pessoal. Eu vou falar que não é só isso aqui, pessoal, é até 50%. Mas eu não recomendo que essa situação o pessoal quer, quanto mais água você coloca na tinta, outra coisa bacana que você quer. Quanto mais água você coloca na tinta, pessoal, mais é bom de tinta você irá. Tá, pessoal? Porque essa coisa pode ser monte. Ela é até 50%, não é nem 10%. Ela é até 30%, se você for 10, 15, 20. Existe o vídeo em água, tá, pessoal? Então, vamos ter uma magana aqui, a gente manda bater aqui, eu não tenho que ir aqui. Aqui é, em uma cidade, 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 em uma cidade. Estamos, vamos ver, 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 vamos ver isso, não. Pessoal, agora eu vou ver só 10%, porque 30%, quanto mais água você bota, mais de mão tem tab, eu vou ver, por exemplo, uma, duas e uma três de mão. Mas se eu for de um fabricante aí, que eu estou mostrando bacana pra vocês, tá? Um fabricante de 10 a 10%, ele é uma coisa que você escolher. Ele não está te enganando. Mas se você botar 10%, é de 2 gemões no máximo, se aplicando dentro de casa. De acordo com o rodo, de acordo com a mão de obra, ou fechamento, ou fechamento, ou fechamento, ou fechamento. Se você botar 20%, é mais gemão. De duas a três no mínimo. Se você botar 30%, tem quase gemão. Então, se você treina na arma, na disposição, você perde o rendimento da tia, tá, pessoal? Então, vamos pegar aqui, pessoal. Quanto carinha que ela faz bem, vamos aprender, né, pessoal? Eu, como a professora, ou a minha parede, já é tão fácil, alguma coisa bacana pra vocês, tá, pessoal? Por exemplo, ó, a segunda mudança tem que se dar de duas a três no máximo. Uma segunda demônica aqui, tá, pessoal? Uma segunda demônica aqui, uma hora e meia, mais ou menos. Já tá sempre com essa construção de móveis. Pela fabricante, de duas a três no mínimo. Preciso pra você, mais ou menos, tá? Toda de o... A parede já tava preparada, não é que eu vou passar, pra toda a parede lá, tá, pessoal? Então, vocês, aqui, pegam um recurso de dois nítimos, dois nítimos, dois nítimos, né, pra mostrar vocês aqui. Um... 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 Um, dois, um... dois, um... 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 dois, um... 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 oi nós temos isso e eu vou fazer uma a 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